Dia 30 de dezembro, exato, faltam um dia, dois dias não, faltam um dia e pouco para a passagem do ano e um novo ano de 2018. Vim aqui fazer uma visita à casa da Gafanha do Carmo e não podia deixar de passar aqui no Percépio, aqui da entrada da Gafanha do Carmo, mas julgo que isto ainda é a Gafanha da Encarnação. E vamos dar uma vista de olhos rápida por ela, vou mudar a câmera para o outro lado para vocês verem, aí está, mudou automaticamente aqui com o meu fiel companheiro. Vamos dar aqui uma breve vista de olhos, manteve-se o espaço normal dos bancos, vou tentar resguardar um bocado da luz direta do sol para que possam ver. Opa, isso já caiu, isto não era suposto ser assim, parece que já está retombado. Aqui, seria aqui uma, um tacho, uma panela alguma e ali uma fogueira. Que o Espírito de Natal viva em todos os corações, tornando-nos mais humildes para que a paz e a felicidade reine em todo o mundo. Assim seja. Temos aqui, nós estamos, agora é que o estou a ver, devemos estar a ver da parte de trás. Vamos ver do outro lado, estamos no Jardim das Alminhas, inaugurada em 1997, em Paz, em Paz. E aqui, os azulejos no Morão, socorrei aos almas pisas, tristes almas fiéis, lembrai-vos que em breves dias, no mesmo fogo estareis. Agora bem que não, madeira, 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 onde é que há madeira? É que eles têm madeira. E aí, o... Ok, continuando a visita guiada aqui ao Persepio, temos mesmo uma entrada formal, aqui. Vou tentar esta. Temos peixinhos no lago e tudo. Quer a cola, que, nos vistos, era um mielheiro. Já está quebrado, mas não deu. O dono, a dona, já o terá utilizado. Aqui, uma asanha, ou, para tirar água, de um balde S.I., portanto, para que não esteja a fazer falta de nada. Umas ovelhas, um sorolão. Um porco. E outra ovelha. Aqui, está caído este caldeirão, que estava ao rumo. Aqui, também, teria a abrir uma vela no meio, mas parece que ele já apanhou. Será um pastor? Deve ser. Uma árvore natal com as duas prendinhas. E o presépio em si, tudo isto é presépio, mas a parte central do presépio. Um, dois, três reis magos. Será mais lá para o dia 6 de janeiro, mas parece que já chegaram. E, espero que possa entrar, o presépio em si, o menino de Jesus, São José e Maria Santíssima, o burro e a bacto. É isso. Espero que tenham gostado. Um presépio aqui na gafanha da encarnação, do Carmo, na junção das duas. E, eu vou continuar. Já são quase duas horas, ainda não almocei. Eu agora vou continuar para... Ora, já tenho a câmera novamente do meu lado. Vou continuar para... Para onde? Para a bruxa. Ora. Tu és assim, olhas para baixo, olhas para cima. Não está a olhar. Mas é que o mesmo meu baixar assim. Espero que tenham... Então. Lá terá que ser assim. Vapá. Ah, ok. Agora sim. Dizia eu, espero que tenham gostado do presépio aqui. E pronto. Continua a câmera virada para uma posição completamente maluca. Vou ter mesmo que me despedir porque com ela assim, posso virá-la sempre para o outro lado. Ah, pronto. Virei-a para o outro lado para a despedida. E... Já não sei se ela está, vou lembrar que comigo ou não, mas... That's it. Aqui, junto ao caracol, que outra vez, uma outra vida, terá sido um mielheiro. E os peixinhos também. Também merecem. Ok. Adeus. Ok. Ainda um segundo take para mostrar e fazer também desta mensagem que eu estou a ver aqui em frente, a minha mensagem, e agora com a câmera já devidamente centrada. Exatamente. É a gafanha do carmo. Aqui ainda não é a da encarnação. É a gafanha do carmo. A gafanha do carmo deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de amor e saúde. Assim seja. Assim seja. E mais um, desta vez, para mostrar em pormenor, aqui este pastor, com a sua bilha. Não me pergunto o que tem dentro. Está aqui tudo feliz ao sol, como podem ver. Não estás? Sim, sim. Ovelho disse que sim. Sim. Ok. Está bem. Estou chegadinho com... Seguindo barro de reino de Petrobras e reino de Rápido. E o que eu quero dizer? Seguindo barro de treino de Rápido, ele está olhando. Seguindo barro de reino de Rápido, ele está atrapado. Com a sua bilha de soberbia a sua bilha de Rápido. Ele está atrapado. Então, estamos atrapados. E a fama de reino de Rápido. É tira um trabalho de sinal de Rápido. Então, está em reino de receitas. Obrigado.